Quem é o homem mais rico de Israel? Idan Hoffer nasceu em 1955 e é um empresário e bilionário israelense. Com a fortuna de 14 bilhões de dólares, ele é conhecido por ser um dos sócios dono do clube europeu Atlético de Madrid e o presidente da Quantum Pacific Group, uma empresa de investimentos privado com foco em diversos setores, incluindo energia, recursos naturais, transporte e infraestrutura. Idan Hoffer tem interesses significativos na indústria de transporte marítimo e na exploração de recursos naturais, especialmente no setor de mineração. Ele também é conhecido por seu envolvimento em empresas de tecnologia e energia, incluindo a Israel Corporation, que tem interesses em retores como química, energia e transporte. Gostou do conteúdo? Curte, comenta e já me segue!